E aí, gente linda do primeiro ano da mediação tecnológica Rondônia, nós estamos então aqui para a nossa aula 13.2, vamos dar uma olhada no que a gente viu nessa aula, se ficou alguma coisa, agora é o momento da gente fazer aquela revisãozinha, vamos lá para nosso material. Então, na aula 13.2, nós trabalhamos sobre o componente inorgânico e aí a gente viu nessa aula duas substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais. E a gente falou da importância desse líquido tão precioso que compõe toda a região da hidrosfera, onde nós vamos ter aí no planeta Terra, compõe elementos do nosso corpo, ele está presente nas nossas células, nos nossos órgãos respiratórios, causando aquela umidade, certo? Que é imprescindível para que esses órgãos possam realizar o seu trabalho. Então, a água, ela é um elemento importantíssimo. Sem ela, a gente desidrata, não consegue realizar as reações químicas. Então, ela precisa estar presente e a gente vai falar, né, novamente um pouquinho sobre essa substância tão preciosa. Vamos dar uma olhada lá? Ok, então a gente falou dessas substâncias inorgânicas e a gente começou aí pela água. E a gente viu que a água, ela é uma molécula que tem um dipolo. O que significa isso? Então, se a gente pensar numa pirâmide, né, a gente tem a base aqui. Nessa base, você vai ter os hidrogênios com carga positiva e aqui você vai ter o oxigênio com carga negativa. Então, essa diferença de elétrons positivos e negativos vai formar e dar a característica da água que é polar. Ela sendo polar, ela permite a dissociação de várias outras substâncias, certo? Por isso, ela tem propriedades específicas e fundamentais para fazer tantos papéis dentro do organismo de vários seres vivos. Vamos lá olhar? Então, em relação às propriedades da água, a gente falou sobre a capilaridade. Nessa capilaridade, a gente falou o quê? É a capacidade da água de percorrer pequenos vasos, né, pequenos espaços, ou seja, a capacidade dela entrar pelos poros do solo para chegar e atingir as raízes e permitir com que essa água consiga fazer a sua percolação nas raízes, chegando na medula e sendo conduzida até as folhas. E a gente falou lá do chilema, que é o tecido que vai estar conduzindo a seiva bruta, né? E isso só vai acontecer devido a essa propriedade da capilaridade da água. E o que que tem a ver essa capilaridade, né? Com essa capacidade? A coesão das moléculas. O que que é coesão? Elas estão tão ligadas que elas permitem serem conduzidas, transportadas juntas, tá bom? Vamos lá? Aí a gente falou sobre a tensão superficial. Essa tensão superficial é justamente devido às pontes de hidrogênio que são compostas ali, tá? Entre as moléculas da água. Então, cada molécula da água, cada molécula H2O vai se unir por pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, gente, é uma ligação fortíssima, né? Para a gente quebrar, precisa ter um esforço. Então, quando você olha a superfície da água, qualquer folhinha ou inseto ou lagartinho que a gente deu o exemplo lá, pode estar fazendo, dependendo do deslocamento, pode estar percorrendo devido a essa tensão superficial, que é a coesão entre essas moléculas devido às pontes de hidrogênio. O que mais que a gente tem ali? Vamos lá? O nosso slide. Calor específico. Esse calor específico é importantíssimo por quê? Porque permite para a água entrar, sair do seu estado líquido, né? Ou entrar em um estado de vapor, ou ebulição, né? Ou entrar em um estado sólido, ela vai precisar de uma alta temperatura para a fervura ou, então, uma temperatura muito baixa. Então, isso é importante para o equilíbrio. Essa água vai estar presente nas nossas células. Então, o calor específico, o alto calor específico da água é imprescindível para que ela consiga realizar aí, estando nas nossas células, permitindo aí a ativação, a realização e o funcionamento, por exemplo, das enzimas que são proteínas. O que mais que a gente viu ali? A água, ela é um solvente natural, né? Cadê? A gente já está ali. A água é um solvente natural devido a essa polaridade. A gente falou também sobre os sais minerais. E a gente viu que esses sais minerais, eles vão ter, tanto na sua forma positiva, cátio, como na forma negativa, tá? Então, a gente vai ter vários elementos químicos, positivos e negativos, que vão estar agindo no nosso organismo. E a gente falou ali sobre hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína que está na membrana das nossas células, que se liga ao ferro, que é um sal mineral. E a gente falou também, né? E essa conexão, ela faz o transporte aí dos elementos, né? Do sangue, do oxigênio no sangue. E a gente falou também que existe o cálcio, o magnésio, né? Potássio, o sódio. Cada um desses elementos vai ter uma função dentro do nosso organismo, imprescindível para a manutenção de todo o equilíbrio desse organismo. Tá certo? Então, dá uma olhada lá no material, né? Identifica qual é a função, pelo menos uma função de cada um, para que a gente consiga fazer uma ótima avaliação. Tá bom, galera? E eu te aguardo aí para a nossa atividade. Calma. Vamos lá? Eite, quase não sobra tempo. É isso aí. Vamos para o nosso quadrozinho, então, já? Para a nossa atividade. Então, vamos para a questão 1. Na questão 1, o que que diz ali? A água é uma substância muito abundante em todos os seres vivos. No homem, representa cerca de 70% de sua massa. Considerando essa substância e suas propriedades estruturais, responda. O nome da ligação estabelecida entre os átomos de hidrogênio com o oxigênio. Galera, olha só. A gente tem, então, aí o átomo, né? Vamos aqui. A gente tem, então, aqui... Cadê? Foi para baixo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o oxigênio e temos os dois hidrogênios. Correto? Então, essa ligação... A questão está pedindo qual é essa ligação que faz com que o hidrogênio se liga ao oxigênio. E essa ligação é a ligação covalente. Quando eu tenho essa molécula de água se unindo a outras moléculas de água, aí eu vou ter a ligação de pontes de hidrogênio, que são aquelas que fazem a coesão da célula. O interessante aqui, ó, 104,5 graus. O que isso significa? Essa conformidade da molécula da água, que parece um triangulozinho, né? É justamente porque as cargas negativas do oxigênio repelem, né? Essas positivas aqui do hidrogênio. Então, eles vão se distanciar aproximando, diminuindo o grau aqui entre as moléculas, né? Os átomos de hidrogênio. Tá certo? Vamos lá, então. Então, a ligação... A questão está pedindo. O nome da ligação estabelecida entre os átomos de hidrogênio com o oxigênio. Então, é a ligação covalente. É essa ligação aqui. Quando a água se une à outra molécula de água, tá? Aí eu vou ter as pontes de hidrogênio fazendo as coesões dessa água, dessas moléculas. Seguindo. A água é muito importante para os seres vivos, tanto de origem animal quanto vegetal, pois possibilita que ocorram reações químicas, reações químicas metabólicas. Qual das características da água que a torna um solvente universal? Lembram o que a gente estava falando? Olha aqui para mim. Lembram o que a gente estava falando sobre a polaridade da água? Cargas negativas e, na outra extremidade, com os dois hidrogênios, as cargas positivas. Então, isso faz com que essa parte positiva se ligue às cargas negativas de uma outra substância. E aí ela vai fazendo a dissolução das moléculas. Por isso, a água é considerada um solvente universal, devido a essa característica da polaridade. Tá bom? Então, vamos lá. A polaridade da molécula de águas explica a eficácia em separar partículas entre si, pois o caráter da água polar, da água, tende a diminuir as forças de atração entre os íons encontrados em sais e em outros compostos iônicos. Quando a gente fala de íons, ganha carga positiva e negativa, né? Favorecendo a sua dissociação. Tá certo? Tranquilo? Seguindo. Observe a figura abaixo e identifique aqui que propriedade da água se refere e dê o conceito da mesma. Que imagem, Pró? Aí. Olha só, gente. Pode me colocar aqui junto com a imagem. Lá com a imagem. Pronto. Então, olha o que está acontecendo aqui. Você tem a chuva, tá? Caindo. Infiltrando-se no solo. E aí ela vai usar o quê? A capilaridade. Lembram? Que é o poder de descolamento, né? Descolação. Ou seja, de percorrer a água, percorrer substratos e penetrar usando os poros, né? Desse substrato. No caso aqui, o solo, tá bom? E aí ele vai entrar por essa porosidade do solo e vai chegar aqui, ó, nas nossas residências. Causando as infiltrações. Então, teve infiltração, a água vai conseguir fazer esse percolação, né? Esse deslocamento. E aí vai causar aquele incômodo, né? Aquele espectro feio na parede. Aí você vai ter aí proliferação de fungos, né? Que a gente falou já. Mas é uma propriedade da água. Conhecendo essa propriedade, você precisa estar ciente desse malefício, né? Que vai acontecer aí em algumas residências, tá bom? Mas ela vai continuar fazendo o que ela precisa fazer, certo? Então, a questão tá pedindo ali, ó. Observe a figura abaixo e identifique a propriedade da água que permite, né? Que essa imagem aqui se torne real, tá? Qual é? A capilaridade, né, galera? Tá aqui. Uau! É uma propriedade física dos líquidos, fazendo que os mesmos percorram espaços tubulares muito finos. Quando a gente fala de espaço tubular, a gente vai lembrar de quê? Do deslocamento da água lá, né? Das raízes sendo conduzida pelo caule, chegando nas folhas. Essa água, que é a seiva bruta do vegetal, precisa, junto com os sais minerais, precisa estar chegando nas folhas, porque lá nas folhas que ela vai estar realizando o processo fotossintético, tá bom? Então, esse movimento da água é devido a essa propriedade aqui, ó, capilaridade. Não pode esquecer mais isso, hein, galera? Então, se a gente sabe que a água tem essa capacidade de passar por poros, tá? E isso vai acontecer por quê? Devido à coesão das moléculas. Eita! Devido à coesão dessas moléculas, certo? Aquelas pontes de hidrogênio, que é aí onde uma molécula vai estar junto com a outra e vai conduzindo tudo. E ela vai se deslocando aí nesses ambientes, tá bom? Vamos seguindo. Assinale a alternativa que corresponda ao íon que faz parte da estrutura dos hormônios tiroxinas, secretados pela tiriódidos vertebrados. Olha aqui pra mim. A questão tá querendo saber qual é o íon responsável por aquele problema, né? Que é o aumento da glândula tireoide. A tiroxina são os hormônios produzidos por essa glândula tireoide. Então, quando a gente tem um déficit desse íon, quem lembra qual é o íon? Quando a gente tem o déficit desse íon, o que vai acontecer? Vai desenvolver o bócio. Aquela pessoa vai ficar com aquele pescoço dilatado e vai precisar passar aí no processo cirúrgico. Tá bom? Então, o íon que nós estamos falando aí é o iodo. Hoje nós temos no nosso sal doméstico, sal de cozinha, né? Clorieto de sódio, uma quantidade, um percentual de iodo presente já pra poder equilibrar isso no nosso organismo. Tá certo? Lembrando que tá tudo bem, tem iodo, ótimo, mas o sal é prejudicial à saúde, tá galera? Pra outras coisas aí, principalmente a questão da pressão arterial, tá? Então, tem que ter tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Ok? E aí, a gente tinha a opção A, cálcio. Então, o cálcio é um elemento químico, né? Um íon. E aí você vai ter esse cálcio aí agindo no processo de coagulação. Você vai ter esse cálcio aí ajudando no processo de contração muscular, né? Mas a gente não tá falando disso, né? Tá falando aqui da tiroxina. B, o ferro. O ferro vai se ligar à hemoglobina, que é a proteína que vai estar lá nas membranas das células para ajudar no transporte de oxigênio. Também não é essa a nossa alternativa. Letra C, que é, que a gente falou, que é o iodo, né? D, o potássio e o sódio, que vão fazer aquele transporte ali, né? Vão equilibrar ionicamente a membrana das nossas células, que é importantíssimo. Sódio, né? E o potássio aí passando para dentro e para fora, ultrapassando através de uma membrana, uma proteína transmembranosa aí para realizar esse boom, né? Que é a bomba de sódio e potássio, tá bom? Mas a nossa alternativa é a letra C, tá? De iodo, né? Se é de iodo, não. Iodo, que é a letra C. Vamos lá. Aí a gente vai ter uma questãozinha de Enem. Então, se liga, tá bom? Olha aqui para mim. Quando a gente vê uma questão com um enunciado muito grande, então a gente tem que ler com bastante cautela, com bastante atenção, aguçar muito mais os nossos sentidos. Porque no meio desse texto pode ter as famosas pegadinhas. E aí você se vê em apuros, tá certo? Então, leia com calma, com atenção, tentando lembrar de tudo aquilo que você estudou, fazendo as conexões exatas, tá bom? Então, vamos lá. A água apresenta propriedades fisico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Ok, é um solvente universal, beleza, né? Ela precisa estar presente aí nos organismos, né? Nos seres vivos. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas. É isso aqui, é o que vai estar, tá? Propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado calor latente. O que é isso? O calor, o alto, né? Valor específico aí da água, né? No processo de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionado a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura que, no caso da água, é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água capacidade de... Vamos lá conhecer as alternativas, então. A. Servir como doador de elétrons no processo fotossintético. A questão está falando sobre temperatura, calor específico, tá certo? E aí ele te traz aqui. Servir de doador de elétrons no processo fotossintético. A água participa da fotossíntese? Sim, ela vai fazer esse processo de doação, mas a questão não está falando, tá? A fotossíntese, ela vai ser um processo realizado pelos seres autotrópicos e, nesse processo, você vai obter a glicose, que é o alimento desse vegetal. Não está relacionado com temperatura. B. Funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Essa temperatura precisa ser adequada para manter o funcionamento das enzimas que são proteínas que vão participar das nossas reações químicas, né? Letra C. Agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. Ok, a gente sabe que isso é uma propriedade da água, mas a questão está falando de temperatura, então descarta essa também, né? Transportar uns íons de ferro e magnésio nos vegetais, tecidos vegetais. O magnésio vai estar participando aí da formação da clorofila, que é o pigmento capaz do processo de realização aqui da fotossíntese, tá? E. Funcionar como mantenedor do metabolismo nos organismos vivos. Galera, então essa questão também não está relacionada. A gente não está falando de metabolismo, mas está falando de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente associa ao metabolismo. Mas a gente viu vários processos metabólicos, né? Falamos sobre vários processos metabólicos, mas aí a gente... A questão está falando lá no início. Lembra que eu falei para você prestar atenção no que está pedindo a questão? Então dá uma olhadinha lá. Vamos voltar aqui, ó. Propriedades... Dentre essas, destacam as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, né? Falando do calor elevado da substância. Então, a alternativa que nos resta, que está nos levando à propriedade de calor, alto calor específico. Vamos lá. A letra B, né? Está bem na cara aí. Funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Justamente porque ela demora para ser aquecida, demora, precisa de uma baixa temperatura para poder transformar essa água no estado sólido, tá bom? Isso é importante, isso para poder manter o nosso organismo em ação. Tá certo, galera? E essa foi a nossa aula e a gente te aguarda para a nossa próxima. Vamos dar continuidade aí, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.